Olá meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje o vídeo tem uma convidada super especial. Quem será ela? Quem será a minha convidada surpresa deste canal? Adivinha gente? Ó, fui pega de surpresa, tá? Tô até muito feliz, né? Pelo convite, muito, muito, muito orgulhosa. Então eu vim aqui participar desse vídeo. Especialmente, gente, porque é um vídeo de comida, né? E comer é uma coisa que eu faço com muito prazer. Então vamos lá ver o que nós temos para o vídeo de hoje. E gente, para quem não conhece essa pessoinha aqui, essa daqui é a vovó mais chique do Canadá. É a vovó mais aventureira, mais pra frente, já fez de tudo por aqui, já trabalhou bastante, já teve um milhão de empregos. Tem um canal super bombado aí. Para quem não conhece, essa é a vovó Joana do Canadá. E hoje ela vai participar de um vídeo muito legal comigo. Eu fui no supermercado e vi um monte de coisas veganas lá, super diferentes e legais. E eu pensei, ah, por que não fazer um vídeo experimentando coisas diferentes que a gente nunca comeu, meio inusitadas assim. Aí eu falei, vou chamar a vovó Joana porque de comida a gente entende e gosta, né? Gostamos. Mas antes, só aviso, nem eu, nem vovó Joana somos veganas. Eu como 80% das coisas veganas, mas eu consumo peixe e derivados às vezes, mas 80% da minha alimentação é vegana. Então eu não sou vegana, nem vovó Joana, mas hoje nós vamos experimentar coisas que nós achamos aqui inusitadas no supermercado. Então bora lá para experimentar? Tchau. 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 Por onde o senhor quer começar, vovó Joana? Ah, eu quero começar. Vamos fritar o bacon, vamos fritar as coisas que tem para fritar, o que mais que tem aí? É, gente, vamos começar, a gente tem duas coisinhas que precisam fritar aqui, né? E desculpa pelo barulho, se vocês estão ouvindo esse barulho aí, é o Henry, gente, andando aqui e brincando, né amor? Aqui ó, fala oi. Fala oi para todo mundo, fala assim, oi gente, fala, dá tchau. Tchau. Fala oi. Oi. Tchau. Dá tchau, fi. Cara, sai daqui, eu tô falando sério, eu não quero. Tchau. Ele tá querendo comer, tá vendo? Eu acho que tá apetitoso pra ele. Mas vamos lá, tem duas coisinhas aqui que eu peguei que precisam fritar antes, então vamos começar fritando essas coisinhas. A primeira coisa que eu peguei para experimentar é um hambúrguer vegano, eu nunca comi dessa marca e eu nunca comi esse hambúrguer, chama Dr. Predgers, a marca. E é um hambúrguer, gente, que eu achei muito chique, de risoto, cogumelo e é vegano. Então aqui tô falando que tem peas, que é... Ervilha, gente. Ervilha. Muito obrigada. Ervilha. Os universitários estão aqui me ajudando. E salsinha, que é parsley. E aqui tá falando... Let's see. O que tem aqui? Tem arroz arbóreo, tem brown rice, que é arroz integral, mushrooms, que é cogumelo, óleo de canola, potato flakes, batata, floco de batata, cenoura, cebola, kale, que é um tipo de couve que eles têm aqui, que é muito famoso aqui no Canadá. A nossa couve não é uma coisa muito fácil de encontrar. Mas não é bom igual a nossa couve não, tá, gente? Aquela couve manteiguinha frita não tem aqui no Brasil. O angu não tem. Não tem aqui no Brasil. Não tem aqui no Canadá, gente. Celery. Mama doesn't like celery. Celery. O que é celery? Salsão, né? É. Salsão. Aipo. Aipo. Aipo, eu acho. Aipo. Alho. Mais cogumelo, só que porto belo, que é um tipo de cogumelo. Sal marinho. A cebolinha. Farinha de arroz integral. Óleo de trufa. Chique, gente. Tá achando esse negócio aqui muito chique. E pimenta preta. Isso tudo aqui nesse hamburguinho que nós vamos fritar daqui a pouquinho. E o bacon, gente? Eu já vi zoando bacon vegano nos filmes. Mas eu nunca tinha visto bacon vegano pra vender. E eu achei esse daqui no supermercado, assim, tava andando e vi. Tem até o Buzz Light aqui, deve ser alguma coisa promocional. É dessa marca, Light Life. E o que que tem aqui na composição? Vamos ver. Tem água, glúten de trigo... Oh-oh. Oh-oh. Algumas pessoas intolerantes, não? Proteína isolada de soja. Óleo de soja. Sal. Sabor natural de smoke. De... Smoke? Tostado. Tostado. O que que eu nem falei isso? De... Assado, sei lá. Várias spice, né? Que eles falam aqui, um blend de diferentes condimentos. A proteína de soja. Carradina, que eu acho que é caradina em português também. Que é um negócio pra dar cor, a cor vermelha. O yeast extract, que deve ser nutritional yeast, que é um negócio que tem um gostinho de queijo, um pozinho assim. Óleo, sabor natural. Não sei o que significa sabor natural, não é. Natural flavor. De bacon, gente. Sabor natural, ok. De que? De bacon. Farinha de arroz vermelho. Açúcar, páprica, vitaminas e minerais. Tem um milhão de coisa aqui. Até vitamina B12 tem aqui. E um monte de coisa com nome que a gente nem sabe o que significa. Mas é isso, gente. Bacon legano. Mas o que interessa, pessoal, é o sabor. É. Eu quero, eu tô ligada aqui, só tô esperando pra eu ver se o sabor é gostoso. Você acha que vai ser gostoso? Qual seria o seu final? Ai, eu espero que sim. A foto é tão linda, gente. É. Bacon de verdade, olha. Smoked, que a Larissa falou aqui, É defumado, gente. Defumado. Além de ser bacon, totalmente bacon, Sabor natural de bacon, é defumado. Então, gente, eu tô esperando assim, mas eu vou dar a minha opinião. Cês me conhecem aí, né, gente? Ela é sincera. Se não for bom, eu falo. E a gente tem uma pessoa aqui, ó, também pra experimentar. Será que ele vai comer? Será que ele vai querer? É, eu quero só ver. Nossa, titia, que maneiro. Então, vamos lá fritar os dois. Daqui a pouquinho a gente volta. Bora lá. Tá aqui, ó, o hambúrguer. Vamos fritar, ver como é que vai ser. E tem uma cara meio de coisa misturada, né? É, eu tô vendo a cenoura, tô vendo a parsley. Tô vendo aqui, ó, peas. É, ervilhas. Tô vendo as ervilhas, tô vendo tudo aqui, gente. E o arroz aqui, ó, o arrozinho. Ai, que legal. Então, vamos ver se esse trem vai ficar bom. Chique, chique. Chique, chique. Agora a vovó Joana vai cortar aqui o bacon. Pra ver qual que é a textura, pra fritar isso. E o En chorando no fundo. Smells bad? Gente, tem cheiro de bacon puro. Então, o negócio é o seguinte. O bacon, gente, ele não parece muito com bacon, não. Mas, o cheiro dele, smoked, é puro bacon, gente. Eu quero ver fritinho, se ele vai ser gostoso. Porque ele tem a espessura, ele tem a textura do bacon. A cor lembra o bacon. E o cheiro é puro bacon. Vamos ver se esse trem vai ficar bom. Vamos fritar aqui, ó. Vamos fritar aqui, ó, o bacon. Vamos fritar aqui, ó, o bacon. O bacon aqui, ó, bem embalado a vácuo. E aqui é o bacon, ó. A aparência dele tá meio estranha. Vocês parecem muito bacon, não? E aqui tá o hambúrguer, ó. Agora vamos experimentar pra ver se é bom. Ansiosa? Demais, gente. Quase que eu peguei um pedacinho do bacon. Ela falou assim, não, mãe. Se você comer um pedaço do bacon, vai perder o sabor na hora do vídeo. Eu falei, ok, então eu tô esperando. Bora lá. Ansiosa. Bora experimentar. Bom, gente, vamos lá. Bora lá saber se o bacon tem gosto de bacon. Ficou crocante, ó. Ficou com uma textura crocante, ó, depois. Que dão uma esfriadinha. Parece até que tem umas veinhas de gordurinha, sabe? Até que bonito ele é, gente. Vamos lá, vê o que os veganos comem com o bacon. Vamos ver. O gosto lembra. Gente. Gente. O troço tem gosto de bacon. Que bizarro. Muito bom. É bom? Uhum. Realmente tem gosto de bacon. Como que eles conseguiram? Eu não sei. Mas que tem gosto de bacon, tem, gente. Muito bom. Esse bacon em cima do hambúrguer, num pão de hambúrguer cheio de maionese, ketchup, aquele... Fica muito bom, tá? Só é um pouquinho salgadinho, eu achei. É mesmo. Bem salgado. Bem salgado. Mas lembra bastante bacon. Bacon também é salgado, né? Muito bom. Muito gostoso. Agora vamos ao hambúrguer. Vamos ao hambúrguer, né? Vamos ao hambúrguer. Larissa, gostou, gente? Gostei. Também gostei. Também gostei muito. Vamos. Então, vou pegar com a mão mesmo, vocês não ligam não, né, gente? Aqui, ó. Isso é ação de caldo, né? A ervilhinha tá aqui, ó. Um hambúrguer chique. De fogo melos e arroz arbóreo. Ervilha. Hum. Tem gosto de risoto. Tem um pouco de gosto de caldo artificial de legumes. Não tem. Tem gosto de risoto. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Esse hambúrguer aqui, com umas duas fatias de bacon por cima. É, num pãozinho bem maciozinho. Num pãozinho de hambúrguer bem fresquinho, gente. Ia ficar uma combinação perfeita, tá? Afinal de contas, até que eu tô começando a acreditar que os veganos comem bem. Sabem comer. Muito gostoso, tá? Amei. E olha quem gostou aqui, ó. Hein, aprovou? Hein, gostou do hambúrguer bem? Ó, quer mais? Então, gente, aprovado. Pra mim, honestamente, não é o meu favorito. Tem um de feijão que eu acho muito gostoso. Ó, ele gostou. Ele quer mais. Olha, você abre a boca, ó. Ó. Gostou, gente? É, aí pode, né? Ó, gente, eu vou ter que fazer assim, sabe? Eu vou ter que fazer assim, ó. Um pedacinho de bacon com um pedacinho de hambúrguer. Muito bom. Muito bom. Aprovado, gente. Igual eu falei, não é o meu favorito o hambúrguer. O bacon, curtinha, é diferente. E o Henrique quer mais. Mas, é, eu comeria facilmente o hambúrguer com isso daqui. Agora vamos para as outras coisas, gente. Qual será que é o próximo item aqui da lista? Que nós vamos experimentar. Então, agora a gente vai experimentar os tipos de lentilha. Tipo uma lentilha seca com alho e ervas. Alho e ervas. Vamos ver se é bom. Pega aí, dona Luana. Tá esquecendo o português. Vocês estão vendo, né, gente? Ai, já foi há muito tempo. Esse sim tem gosto de caldo quinoa, gente. Tem gosto de sazon. Sazon. Caldo quinoa, pra mim, é tudo a mesma coisa. É. É qual gostou do caldo quinoa? Tem muita pimenta. Honestamente, não gostei muito, não. Mas é crocantezinho. Então, é algo que eu poderia ficar comendo, mastigando. Mas, o gosto não é nada dos melhores, não, né? É. Não é a melhor coisa do mundo pra se comer, não, gente. Mas, no final, dá um negócio, um louço estranho. Mas, se você tiver, assim, tomando um copo de vinho, numa ocasião especial, você é vegano, gente. Você não vai esquecer que a pessoa é vegana. É. Então, pelas opções dos veganos, pra comer um snackzinho, tomando uma taça de vinho, numa ocasião especial, eu acho legal até. Eles tinham também no supermercado de grão de bico, eles tinham lá um milhão de sabores. Tinha ketchup, tinha barbecue, tinha o picles, tinha um milhão de sabores. Então, assim, talvez os outros sabores sejam melhor. Não acredito. Eu sou realista, eu sei que não, meu irmão. É daqui pra pior, meu irmão. Não acredito. Mas, isso aqui não é muito bom, não. Eu não compraria de novo, pra ser honesta. Talvez seja a próxima, mãe, a próxima coisa que nós vamos experimentar. É o jerk beef, jerk beef. Mas, eu tô querendo, isso aqui é uma coisa tão... Brussels puff puffs, puffs, muito. O nome é de couve de bruxelas, né? Vamos ver se esse negócio é bom. Então, gente, snack de couve de bruxelas. Eu gosto muito de couve de bruxelas, por isso que eu comprei. Agora, o gosto... Eu não gosto. Se é de nada. Gente, parece aqueles chips da Elma, chips que eu amo. Eu amo aquele tiros. Gente. Tem a textura do tiros. Uma delícia, gente. Gostei. Gostei bem suave. Bem suave. Não tem muito sal, não é igual esse outro aqui de Sazon. Bem suave. Comeria um pacote isso daqui brincando, por causa da textura. Eu amo coisa que faz crunch, crunch, crunch. Gostou também, Henrique? Eu só compraria de novo. Só achei muito pequenininho. E o preço? Qual foi o preço? Depois eu vou falar os preços também. Esse aqui eu paguei R$3,99. Então, assim... Trinta e cinco gramas e não tem muito, gente. Então, assim... Eu acho que não compensa muito, mas eu comerei um saco gigante desse daqui. Uma delícia. Realmente, aqui, ó. É o Henrique gostou. Aprova. Quando o Henrique gosta, gente, é porque é bom, porque ele é chato pra comer. É, não é igual a vovó dele, não. A vovó dele come tudo. Tá aprovado. Couve de bruxelas. Chips de couve de bruxelas. Agora vamos para o próximo. Qual será o próximo? Ah, vamos naquele jerk beef lá? Então, aqui, gente. Aqui no Canadá é muito famoso o jerk beef. Tem de carne, né? Os canadenses gostam muito. E é uma carne seca, que eles compram no saco, assim. E aí, quando eles vão para a cottage, que é uma casa mais afastada, eles gostam de comer. Ter sempre, porque é um snack. E também tinha de outros sabores. Tinha de barbecue, tinha esse de chipotle, tinha um lá sem sabor, que era, tipo, normal. E eu comprei esse aqui de chipotle e fui experimentar. Vamos ver se é bom. Sei lá, tô receosa. A cara dele é meio esquisita, se eu sou honesta. Parece ser no carne de... Aquelas carnes de rato que eles comem lá na... Onde vai ver se é? Tem que ver se é... Vietn... Vietn... Cambôndia. Acho que é no Cambôndia. Cheiro de cominho. Aham, gente. É cheiro do tempero predilecto dos indianos, gente. Vamos ver se é bom. Hum! Vem, gente, eu estou... O que você achou, Maia? Não é apimentado. Vou falar pra vocês, nós vamos ter que fazer um feijão com alho puro e só cai isso dentro, vai ficar gostoso. Gente, é real que parece um bife. Tem um pão com pimenta no final. Estou sentindo a pimenta. A pimenta está vindo. Muita pimenta, muita pimenta. É gostoso, eu gostei. Por isso... Meio estranha a textura. Tem que ser num feijão. Feijão sem sal, sem tempero, só com sal. Deixa eu mostrar mais de perto esse. Tem uma textura meio de carne seca mesmo. Gente, como que eles fazem isso? Tem uma carne seca. Não faço ideia. Se não for o rato do povo da Indonésia, que eles estão fazendo passar por jerk beef, hein, gente? Nossa, fingem que é vegano, né? Coloca que é vegano, mas não. Nossa, a textura é muito de bife, gente. E os ingredientes são proteína de soja, açúcar vegano. O que seria vegan sugar? Açúcar vegano. Achei que todo o açúcar era vegano. Porque as pessoas precisam ver que eu sou vegana. Vegetariana. Eu não como carne. Molho de feijão preto, pasta de tomate, vinagre de arroz, os spices, né? Que deve ter, com certeza, cominho, páprica e um monte de coisa aqui. Alho, óleo de canola e sal marinho. Então, assim, até que é bem, entre aspas, saudável. Mas é estranho. É estranho, tá? E agora... De novo, gente. Como um appetizer, um copo de vinho bem geladinho. Desce. É, eu acho isso aqui não é uma coisa de comer muito, não. Eu sinto que isso aqui, se você fizer, igual minha mãe falou, um feijão, fizer alguma outra coisa, ficaria mais gostoso. Mas comer isso aqui muito, eu acho que é bem picante e forte o sabor. Então, não sei. Eu acho que eu não comeria muito. Mas é gostoso. Eu gostei. Eu aproveito também. E agora... Provadíssimo. Provadíssimo. Agora nós vamos comer... O que é isso aqui? Isso aqui é bala, né? Bala. Existe um jogado. Então, deixa a bala por último. Isso aqui é o quê? Bala também. Deixa eu ir. Bala dois. Então, vamos experimentar os dips. Então, eu comprei aqui dois dips. Um é imitando... Um é de tofu imitando sour cream, que é esse daqui. Esse daqui é um creme de cebola com chive. Chive é cebolinha, né, mãe? Chives. Chives. Cebolinha. Então, esse daqui é um creme de cebola e cebolinha. Também vegano. Esse daqui é de cebola e cebolinha. Então, plant-based também. Vamos experimentar. Peguei aqui um... Como é que é o nome disso? Isso aqui são dips. São pastinhas pra você passar no pão, no biscoito, com cream cracker. Com esse tipo de coisa, né? Igual a gente passa ricota, requeijão, creme cottage. Então, esse aqui é pra isso. Nossa, gente. O tempo tá aí discretamente, mas não teve jeito, né, Jaqueline? Aqui, alguém tá pedindo. Então, vamos primeiro experimentar o de tofu, ó. Textura. É como... Parece um cream cheese mesmo. Vamos experimentar o de tofu primeiro, que imita o sour cream. Eu que vou experimentar primeiro? Vou pegar o outro. Não vou disparar. Então, vamos as duas experimentar aqui o sour cream. Textura dele é bem macinha mesmo. Vamos ver se o gosto é bom. Não tem gosto de nada. Gosto de nada. Tá zero em sabor. Não tem gosto de nada. De novo. É, gente. Tem gosto de nada. Literalmente nada. Nem sal, nem tempero. O sour cream, geralmente, tem um gostinho de limão, assim, azedinho no final. Não. Esse aqui, não gostei. Porque não tem gosto, né? Se tivesse gosto, seria melhor. Mas, ó. O que você achou? Tem gosto de nada. 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 Zero. Não compraria nunca. Então, vamos para o próximo. Vou usar o mesmo biscoito aqui, gente. Pra economizar biscoito. Pra usar o outro. A crise, gente. Ela não quer dizer isso, tá, gente? Tô economizando biscoito. Não é, porque o biscoito é grande, eu não vou comer o resto. Eu tenho que comer de alguma forma, né? Agora, eu vou experimentar o de cebola. Se o biscoito parar de partir. Vou experimentar o de cebola e cebolinha. Que ele é mais... Bom, pessoal. O biscoito de arroz já é bem sem sal, tá? É. É, se for com um cream cracker... Totalmente sem sal. Talvez se fosse com um cream cracker, assim, bem temperadinho, igual ter um de legumes que eu compro, que é uma delícia, podia até ser. É. Mas com esse biscoito de arroz aqui... Tem gosto de nada. Nada. Esse aqui já é o de... Esse é o quê? Esse aqui é o de cebola e cebolinha. Esse aqui já é mais firminho, ó. Esse é mais gostoso. Ups, caiu. Até colocar mais um pouquinho, gente, aqui pra ver o gosto. Então, como diz ela, tá economizando. Vou. Vamos lá. Coloquei bastante, que é pra mim ver o gosto. Esse é gostoso. Continua sendo suave. Eu achei. Bem suave o sabor. Mas esse aqui, você sente o gosto do negócio. O Henrique é que come os chips de coco pro Chelsea. Gostou, ó. É gostou. Vai comer tudo, porque é pouco. Esse aqui... Esse aqui é gostosinho. É gostosinho. E eu paguei R$3,99. Então, assim... Talvez compraria de novo? Talvez. Não é maravilhoso, tipo... Blow my mind, não. Não mudou a minha vida, não. Mas é gostosinho. É tipo um queijo com um temperozinho, assim, de leve. Mas é bom. É um cream cheese. Temperado bem suavemente. Agora nós vamos para os doces. Doce vegano. Doce vegano. Vegano quer dizer que é doce sem leite, viu, gente? É, perfeito. Doce sem... Doce vegano. Quer dizer que não tem leite. Não tem ovos. Não tem ovos. Nada de origem animal, gente. Então, o vegano não tem nada de origem animal. E nós temos dois docinhos aqui, ó. Não faço ideia também. Nunca experimentei nenhum dos dois. Qual que você quer começar, mãe? Qual que você tem esse roxo, hein? Então, esse aqui tá escrito que é... Low sugar, still delicious. Então, pouco açúcar, mas mesmo assim delicioso. E o nome é Health Hypo. Ela foi composta saudável. Então, assim, veremos. Vegano. E aqui tá falando que é de limão, laranja, raspberry flavor. Então, o que é raspberry? Raspberry e amora, né? Amora. 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 Então, amora, limão e laranja. E, assim, eu vi isso aqui, então eu acho... Eu tenho a impressão de que seja tipo gummies, né? Fini, bala fini. E aí... O hipopótamo tá gordo ou tá magro aí? Magrinho. Não tem corpo, então ele tá magro, né? Tá bem gordinho. Tá bem gordinho? O que que tem? Então, aqui nos ingredientes tem... Não GMO, não faço ideia que é isso. Isomato, oligáceo... Um negócio que eu não faço ideia do que seja. Fibra vegetal solúvel. Pectina, sabor de arroz, ácido cítrico, ácido láctico, ácido fumarique. Gente, isso aqui é complicado, viu? Sabor natural de frutas, adição de cor com frutas e vegetais. Tem até cúrcuma aqui, espirulina. Citrato de sódio e monk fruit, que é um tipo de adoçante mais natural, né? Vamos ver se esse negócio aqui é bom, o hipopótamo. Se ele tá feliz ou se ele só tá enganando a gente, né? Vamos ver se o hipopótamo vai nos fazer feliz também. Olha! Olha! Tu cheironas, eu gosto assim, das bengalhonas. Eu gosto mais, se são carnudas. E ainda mais, se são pançudas. Nossa, gata, você é enorme. Que? Gente, é igual aquele doce. Que idade. Gente, é igual aquele doce de infância. Tem até açúcar fora, só que não é açúcar, né? Ela já tacou na boca, já. Não, eu peguei logo a verde. Hum, eu amo a azeda. Sour. Muito sour. É azeda, gente. Sour Kiss. Tá escrito aqui, ó. Só que eu fui muito, muito depressa ao pote e eu não gosto de bala de cor verde. Eu gosto mais, a minha favorita é a vermelha. Então vamos vermelha, pra tirar a sua impressão ruim. Vou experimentar a vermelha também, só achar a outra. Vermelha. Vamos ver a vermelha. Eu gostei da verde. É, gostou. Bem azeda. Gente, isso aqui pra mim é perfeito. Mamãe não gostou? Não. Gente, eu amo coisa muito azeda. Eu comprava um sacão grande no Brasil, que era só das balas azedas, mas ela era azeda, aquelas que dói atrás da boca, assim. Eu amo, faz você salivar. Esse é o tipo de bala que eu gosto. Essa é dela. Gostosa. Então assim, se você gosta de coisas azedas, essa bala aqui é pra você. Agora, se você não gosta, evita, porque ela é bem azeda. Gostei. Pra mim, foi aprovada. Foi aprovada. Muito gostosa. Muito gostosa. Agora vamos experimentar essa daqui, que ela é de proteína vegana. E eu acho que ela também é meio fine, balafine, gummies. Ela parece ser meio macinha. E essa daqui já, só que do contrário dessa, essa daqui tem proteína vegana. E vamos ver os ingredientes aqui. Fibra de tapioca solúvel, proteína, um blend de proteínas. Então tem proteína de ervilha, de arroz integral, de grão de bico e de lentilha. Gente, que tanto de proteína em uma barinha tão pequena. O isomato, o isomato, o isomato, o isomato oligasacarídeo, glicerina vegetal, água purificada, agar, sabor natural, ácido cítrico, anato, que é pra cor, beta caroteno, para cor, extrato de estével orgânico, pó de papaya. Gente, diferente, viu? Pó de kale, que é, igual eu falei, a couve daqui. E orgânico. E óleo de semente de girassol orgânico. Vamos ver se esse negócio aqui é bom, gente. Proteína para os marombeiros. Os marombeiros gostam da proteína pro muque. Vem, mostro, vem, mostro, pode vir, mostro, vem comigo, que isso aqui é muito bom. Vamos ver se é bom, vamos ver se tem cores diferentes. Pelo visto tem duas cores diferentes, ou é uma cor só, não sei. Mas tem uma mais escurinha, uma mais clara aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu só esperando aqui na quebrada. Vou pegar mais escura. Tem gosto de proteína, gente. Vocês conhecem gosto de proteína? Não. Tem gosto de proteína, muito ruim. Nossa, gente. Uh, que horror. Finalizamos. Não com muita chave de ouro, né? Nossa, vou experimentar mais clara, pra ver se é menos pior. Nossa, esse aqui era pra ser um doce? Não, quer não. Obrigada, filha, obrigada. Nossa, gente. Não sei se vocês já comeram proteína vegana, mas ela é mais pozuda, assim. Você sente os grãos do pó. Tchau, pessoal. Você sente os grãos do pozinho, assim, na boca. E essa bola é a mesma coisa que você tá comendo uma... Eles colocaram uma gelatina na proteína, e você vai comendo aquela gelatina com proteína e sentindo a areia. Não, eu não posso também. Não é horrível. Eu gosto de remédio, meu. É. E no final, vocês estão ouvindo o barulho, é porque tá ventando muito aqui. Vai chover, gente. Desculpa. Vai chover nada. Tem chamada de... De tornado. Tornado. Talvez passe um tornado por aqui, mas tudo bem. Buracão 2000. Buracão 2000. Tornado. Muito nervoso. Equipe poderosa. Buracão 2000. Mas não compraria de novo. No final ainda tem um gosto doce. E o Enzo já tá dando tchau pra vocês. Ele tá ansioso pra ir embora, pra dormir. Mas não compraria. Essa daqui é mais gostosa, gente. É uma delícia. Essa, a sour, realmente é uma delícia. E agora, depois disso tudo, vou falar os preços das coisas, né? Então... O dip. Esse dip aqui e esse dip aqui foi R$2,99 cada um. E como nós falamos, foi esse aqui que eu acho que eu compraria de novo, né? O da Daya. Hein? Concorda? Concorda. Concordo. O Chipotle. Esse daqui foi... Jerk Beef. Jerk Beef Chipotle. Tava na promoção, mas mesmo na promoção foi R$5,49. Ou seja, é gostoso, é gostoso, mas eu acho que pelo preço, R$5,49, eu não compraria de novo. Porque meu dinheirinho é sagrado e R$5,49 é muito dinheiro, gente. Eu acho que não vale a pena, apesar de ser gostosinho. Recomendo experimentar pelo menos uma vez na vida. Vamos ver o próximo. Esse negócio de lentilha aqui foi... Outra coisa, além de ruim, o negócio de lentilha foi caro. R$4,49. Então, outra coisa que esse daqui eu não compraria de jeito nenhum. Outro. R$4,49. Vamos ver mais o quê? As balinhas. Essa daqui, do hipopótamo feliz, que me deixou feliz também. O hipopótamo feliz me deixou feliz. Ele foi R$4,29, o Sour Kiss. Talvez compraria de novo, mas não sempre. Porque R$4,29 também é muito caro por um saquinho bem pequenininho. E bem pouco. Não bem muito. Então, assim, caro. No Brasil eu comprava por R$5 um grandão de azedo. Então, assim, acho que não compraria de novo. Esse aqui, gente. O Viga Protein Gums. R$3,99. Horroroso por R$3,99. Ou seja, horrível. Não. O hambúrguer na promoção foi R$4,99. O hambúrguer eu compraria de novo. Eu acho... Não foi um dos meus preferidos, mas é gostosinho. E o bacon foi R$4,99. Eu acho que pelo preço também eu não compraria de novo. Ele é gostoso? É gostosinho. Mas eu não compraria de novo pelo preço. Então, são coisas muito caras. E o chip de couro de bruxelas eu tinha falado que foi R$2,99. O Henry fala. O Henry gostou. Tá comendo o vídeo inteirinho, gente. Então eu compraria de novo só pelo Henry. Só pelo Henry. Né, amor? Então, assim, gente. Essas foram as nossas experimentações de comidas veganas. Comidas diferentes. Mãe, tem alguma que você gostou mais? A sua favorita? Na realidade, eu não sou vegana. Sou meia vegetariana. Gosto de falar que eu sou meia vegetariana. Evito muito comer carne de boi, carne de porco e tal. Mas, assim, gente. Hambúrguer, eu já gosto dos hambúrguer vegetariano. E, pra mim, muita coisa deixou a desejar. O bacon tem sal demais, que faz mal pra saúde. O snackzinho que o Henry comeu o vídeo inteiro, gente. É uma delícia. Eu comeria de novo toda hora. Agora, no mais, eu acho que os veganos têm que se acostumar com a comida deles, né? Porque é o que eles têm pra comer, então. Mas eu não compraria quase nada disso. Tirando as balinhas do Sour e tirando o Brussels Sprout. O resto, acho que eu não compraria nunca, gente. Nunca. Ó, oi. Tem pração de estilo meio do vídeo. Pronto. Então, gente. Como... Vou frisar de novo. Eu não compraria muitas das coisas que estão aqui de novo. Mas são coisas diferentes que eu já não compro. Coisas veganas diferentes que eu já não compro. Eu compro muito hambúrguer. Eu compro muito a linguiça vegana, que é muito gostosa. Tem um chicken nuggets, que é a mesma coisa do... É, muito no sushi. Não existe frango, é a mesma coisa do não existe carne, gente. Então, assim, vegano, que eu tô falando. Tem muita coisa que é gostosa. Então, aqui são as coisas diferentes. Eu acho que ser vegano é muito tranquilo, dá pra ser vegano. Mas, nessas coisas que eu escolhi aqui, eu sinto que eu não fui tão sortuda nas minhas escolhas. Tava esperando melhor? Sim, estava esperando melhor. Mas, tudo bem, né? Acontece. Até que comidas que tem carne, às vezes, a gente compra e também não gosta. Então, assim, veganos tem muitas opções, pelo menos aqui no Canadá. Então, é fácil e não é tão caro. Eu comprei coisas aqui que são caras, mas, geralmente, igual eu falei, 80% da minha alimentação é vegana. Então, eu consigo muito bem me virar sem tudo isso daqui, que é mais caro. Então, não é uma coisa que você precisa todo tempo comprar. E é uma coisa pra você comprar de vez em quando, igual eu hoje comprei pra fazer uma gracinha pro vídeo. Então, assim, muito de vez em quando. Não é pra todos os dias você ter um bacon vegano e um jerk beef vegano. Então, gente, eu adorei fazer esse vídeo pra vocês. Como eu falei, um vídeo de comidas veganas é uma coisa diferente. Quis trazer aqui pro canal pra vocês verem um pouco de coisas diferentes que tem. E eu adorei ter a presença da mamã Joana aqui nesse vídeo. Mãezinha, linda, veio participar desse vídeo. E muito obrigada por ter participado disso e entrado nessa comigo, de experimentar comidas veganas diferentes. E o Enzi também, né? Prazer foi meu, gente. E eu acredito, assim, né? Que se a pessoa quiser realmente ser vegana, 100% vegano, sem nada de origem animal, ela tem umas boas opções aí. Igual lá na roça. Arroz, feijão, angu, couve. Mandioca, batata. Mandioca, batata. Gente, ser vegano é tudo de bom. Eu gostaria de ser vegana. Porém, pra mim é uma coisa meio que impossível. Porque eu gosto muito de um queijinho. Não vejo a hora de chegar aí no Brasil, em dezembro, pra comer aquele queijinho lá na casa da minha irmã. Então, pra mim, ser vegana é fora de cogitação. Mas, eu espero que... Mas você consome muita coisa vegana. Ah, mas eu consumo muita coisa vegana, gente. Isso é uma verdade, uma grande verdade. Consumo bastante. Eu amo os hambúrgueres. Como é que chama aqueles hambúrgueres? Até tem no Brasil. Aqui tem também aquele do Walmart. É o futuro burger. Ele é muito gostoso. Muito, gente. O hambúrguer do futuro, né? O hambúrguer do futuro e carne moída é a mesma coisa, gente. Então, é assim... Mas, pra quem é vegano, tem muitas opções, gente. Sem carne, sem origem animal nenhuma. Então, eu adorei participar aqui do vídeo. Vou deixar aquele grande abraço pra vocês. Eu gostei muito de estar aqui. E, gente, muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Like de vocês, comentem. E vão lá no canal da Vavô Joana também, gente. Dá o seu apoio lá. Tchau! 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 Dá tchau de novo. Tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau!